Oi, oi xixuzinhos pomposos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, eu acho que hoje vocês vão gostar bastante do vídeo, que como vocês leram no título, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina capilar, sendo uma ondulada, entendeu? Porque todo mundo sabe, eu acho que todo mundo sabe, que não tem muitas pessoas falando sobre o cabelo ondulado. É mais o cabelo cacheado, o cabelo liso. Então, hoje eu vou salvar o problema de vocês, porque eu também estou ondulada, né? Por isso que é um vídeo rotina capilar sendo ondulada, porque eu sou ondulada. Pra vocês verem os cuidados que eu tenho com o meu cabelo no dia a dia, sim. E também tem muitas pessoas que começaram a aceitar o cabelo ondulado depois que me assistiram. E tem muitas dúvidas do que eu faço no meu cabelo, os produtos que eu uso e tudo mais. Então, hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E é isso. O meu cabelo, nesse exato momento, ele tá com penteado. Eu risquei o microfone, será que fez um barulho? Eu não sei. Mas, é isso aí. Eu tô com penteado, porque como vocês sabem, quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu gosto muito de usar penteado. E, quando... Porque, tipo assim, né? Eu sou uma pessoa que, pro meu dia render, eu preciso estar com o cabelo bonito, senão eu me sinto um lixo e nada funciona no meu dia. Então, eu preciso estar com o cabelo bonito. Então, quando o meu cabelo tá xoxo, capenga, mango e tudo que vocês pensarem de ruim, sem definição, todo frisado, eu gosto de... E não dá tempo de eu lavar o cabelo, eu gosto de fazer penteado. Então, eu tô com o penteado aqui, que eu fiz só pra começar o vídeo mesmo, pra eu não assustar vocês. Porque ele nem ficou tão bom assim, mas tudo bem. Inclusive, tem vídeo de tutorial de trans aqui no canal. Vamos lá ver. Mas, enfim, né? Então, a gente precisa lavar o cabelo. E, antes de lavar o cabelo, eu gosto de passar um creminho antes nas pontas do cabelo pra proteger ele do shampoo, né? Porque é algum negócio lá, alguma composição, algum negócio que tem na composição do shampoo que acaba danificando as pontas do cabelo. Alguma coisa assim. Eu não sou profissional, eu sou uma mini querida de 15 anos que tem o cabelo ondulado. Então, isso é só... Ai, gente, tem informações que eu pego em vídeos e faço no meu cabelo. Aí, tem alguma coisa lá na composição do shampoo que não é legal passar no comprimento do cabelo, se não resseca. E tudo mais, entendeu? Esses negócios. Aí, eu passo um creminho antes pra proteger o cabelo. Entendeu? E, eu vou mostrar pra vocês o que eu passo. Vem comigo, vem comigo. Prontinho. Já peguei aqui o que a gente vai usar como pré-poo, que o nome do creminho é pré-poo. E eu uso o Yamasterol, que ele é muito baratinho. Esse daqui, eu comprei ele, esse pequenininho, porque não tinha o grande na farmácia, porque sempre acaba muito rápido. E esse aqui foi, tipo, 3 reais e esse aqui foi 10 reais, que é o grandão. Aí, é isso. Peguei os dois só pra vocês verem que tem tamanho. Tipo, se vocês quiserem comprar um pequenininho pra testar, vale a pena. E esse Yamasterol é o amarelinho, que é creme multifuncional, com babosa e depantenol. Eu não sei se tá focando, minha pessoa tá. Aí, é isso. Como eu tô com o penteadinho, eu vou tirar. E, se você faz penteado, enquanto você for fazer o seu penteado, você toma muito cuidado com o seu cabelo. E, quando você for desmanchar, também tem muito cuidado com o seu cabelo. Porque, quando a gente faz, tipo, mexe nele muito bruto, acaba quebrando o cabelo, sabe? E dá pra... Você sabe que você tá quebrando o seu cabelo, porque faz uns barulhinhos, muito barulhinhos de quebrado. É, olha esse postão que meu cabelo tá. Ele tá pés. Aí, eu vou pentear o cabelo. A escova que eu uso é essa escova aqui, jacaré. Melhor compra que eu já fiz em toda a minha vida. Porque ela é perfeita, quanto pra desembarassar o cabelo, quanto pra finalizar ele em fitagem. Porque eu não costumo finalizar meu cabelo em fitagem. Não costumava finalizar ele com fitagem. Eu fazia, mas era tesourinha. E, inclusive, saiu o último vídeo aqui no meu canal, foi de finalização. Então, se você não viu, vai lá ver. Aí, o que que acontece? Pois é, eu só fazia a tesourinha na maior parte do meu cabelo. Só que com essa escova aqui, eu tô testando, tô fazendo uma finalização e tá dando muito certo. Eu posso trazer uma... um vídeo. O próximo vídeo pode ser desse, de finalização do meu cabelo. Fitagem, se vocês quiserem. Porque é uma finalização, tipo, super facinha. Enfim, aí é isso. Eu vou pentear. E também tem gente que não tem muita paciência pra pentear o cabelo. Tipo, devagarzinho e bonitinho. Eu mesmo não tinha, não. Porque aí fica penteando o cabelo. Mas tudo bem. Eu final... Tipo... Ai, minha dica que... Eu penteava de uma forma muito... Tchá, 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 tchá. Aí... Aí eu sentia que quebrava o meu cabelo. Aí agora, eu tô... Tipo assim, eu sempre gostei de, né? Dar atenção pro meu cabelo. Cuidar dele bonitinho. Mas... Nunca foi cuidado, tão cuidado. Aí eu tava sentindo que o meu cabelo tá muito quebrado. Aí agora eu tô dando uma atenção ainda maior pra ele. Prontinho. Cabelo penteado. E agora, eu já vou passar o Yamasterol no meu cabelo. Eu vou usar o pequenininho, né? Porque ainda não acabou. Aí eu venho e passo nas minhas lindas pontas e no comprimento. Prontinho. Pré-pô passado no meu cabelo. E agora eu vou jogar ele pra trás. Vou fazer um coque baixo e esperar. Cerca, tipo, cinco minutinhos, dez minutinhos. Eu não sei porque tem que esperar agir. Mas eu acredito que é pra dar tempo do pré-pô, tipo, penetrar no cabelo e proteger mais. Não sei. Acho que é isso. E é isso. Vamos esperar aqui dez minutinhos. Depois eu volto já mostrando os produtinhos que eu uso no meu cabelo pra gente lavar ele, né? Prontinho. Dez minutos já se passaram com o pré-pô aqui. E agora, né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra lavar meu cabelo. E eu vou estar usando esse shampoo e esse condicionador da Eudora. Porque muita gente tá falando muito bem dessa marca, Eudora. Aí eu testei e eu tô apaixonada, gente. É, tipo, perfeito, maravilhoso isso aqui. Tá deixando meu cabelo super macio. Super, super, sabe? Maciozinho, com aspecto bonito. É um cheiro que, tipo, exala. É incrível isso daqui. Juro pra vocês. E o que eu tô usando é esse Nutri Rosé, feito antes de tesoura. Que ele tem nutrição profunda. E repara raiz, pontos, que era o que eu tava precisando. Como eu falei pra vocês, meu cabelo tava bem quebrado. E eu não faço chapinha, não faço escova, não uso muita fonte de calor no meu cabelo. Eu não tava entendendo porque meu cabelo tava tão quebrado assim. E eu desconfio que seja porque, por conta dos meus penteados, que eu gosto muito de fazer penteados. E, tipo, como eu falei pra vocês, sabe? Antes eu era bruta, sabe? Tipo, não fazia com jeitinho. Aí acaba arrebentando... Aí acaba... Ai, meu... E acabava arrebentando todo o meu cabelo ainda. Mas quando eu tinha preguiça de tirar, aí eu fazia... Dormia com o penteado mesmo. Então, assim, ouve meus conselhos, entendeu? Seja mais delicada com o seu cabelo e não durma com o penteado, pelo amor de Deus. E a máscara que eu tô usando é essa aqui da Euseb, que eu também gosto muito de Euseb. Eu queria muito a Eudora também, né? Mas depois eu compro. Um dia aí, talvez, eu compro. Eu tô usando esse, L'Oreal Euseb Cachos. E ele também é tratamento nutritivo ao longo dos sonhos. Porque, né? Não sei se vocês estão me acompanhando no Instagram ou no Instagram, mas eu tô pretendendo muito deixar o meu cabelo grande de novo. Aí é isso. Tô usando produtos pra cabelos longos, pra ele crescer e tudo mais. Enfim, agora vamos pro banho, lavar esse cabelo, que eu já tô agoniada, mas agoniada no nível. E pra lavar meu cabelo, eu costumo prender, assim, as pontas do meu cabelo e molhar a raiz. Porque também não adianta nada, né? A gente passar o pré-poo e na hora de molhar o cabelo pra passar o shampoo, ele já sai logo e de água abaixo. Então eu costumo fazer isso. Aí eu já coloco o shampoo na minha mão, dou uma esfregadinha assim com a mão e já vou massagindo bem o couro cabeludo, lavando todas as partezinhas, pra ele ficar bem limpinho. E eu passo só no couro cabeludo mesmo, não passo nas pontas, né? Pra elas não saírem danificadas. Então quando a gente for enxergar o cabelo, a espuminha que desce já vai lavando as pontas. Depois do cabelo bem lavadinho, eu já pego a máscara e eu não coloco a mão no pote pra não contaminar. Eu pego com uma espatulazinha ou hoje mesmo que eu peguei com uma escova. Coloco na mão e já venho aplicando nas pontas do cabelo, assim, enluvando bastante. Passando nas pontas, massageando, dando aquela tensão. Coloco a toquinha e eu espero agir uns 5 minutinhos, que é o que pede na embalagem. Depois dos 5 minutinhos, eu já venho enxaguando, tirando todo o produtinho. E depois eu já passo o condicionador, faço o mesmo processo de massagear e enxago de novo. Prontinho, cabelos lavados. E vocês não tem ideia, vocês não tem a noção do quanto meu cabelo tá cheiroso. Não, gente, de verdade, cheira, cheira. É pra cheirar mesmo. Cheirou? Pois é. Eita, foca. Tava tão cheiroso que meio que nem focou. Mas enfim, juro, é um cheiro incrível. Comprem, apenas comprem Eudora. Não! Não tô sendo paga pra falar da Eudora. Não comprem Eudora. Tô brincando, gente. É muito bom, é muito bom mesmo. Cabelinhos lavadinhos, chuchuquinhos. Eu fico com o microfone aqui, eu sinto que toda hora eu esbarro nele e fica um som insuportável. Eu não seco meu cabelo com toalha, coloco toalha no meu cabelo. Porque a toalha ajuda no frizz. Não no sentido positivo, no sentido negativo. Tipo, se você usa a toalha, vai aumentar ainda mais o frizz. Porque, não sei, o tecido da toalha é meio áspero, sabe? Aí não é legal. Faz atrito no cabelo, então não é bacana. Só se for uma toalha de microfibra. Aí tudo bem. Aí eu não tenho. Então eu uso... Inclusive, queria muito ter. Mas enfim, eu quero... Eu, no caso, não. Eu... Eu uso camiseta de algodão. No caso, aquela tava toda enxacada, então eu usei outra. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês que eu tô querendo deixar meu cabelo crescer. Então, eu tô passando... Tá pegando alguma coisa? Não, não tá, não. Aí eu uso o tônico. Esse é o tônico que eu tô usando no momento. Assim... Se ele funciona ou não, eu não sei, gente. Eu só uso, juro. Esse daqui é Nutricap. Eu não sei a marca dele. Se é cresce mais ou se é Nutricap. Não sei. Mas é... Volta? Mas é tônico capilar, óleo de rícina e babosa. Estimula o crescimento saudável dos fios. Dos fios. Dos fios, não. Dos fios. Aí eu fico usando... Essa coisinha, sabe? Pra massagear o cabelo. E ela é da Marcomboni. Acho que é da Marcomboni. Eu não sei pronunciar marcas. Mas enfim, eu tô me patrocinando. Tá vendo? Por isso? Por isso que vocês têm que me agradecer. Entendeu? Eu... Eu... Eu falo... Eu indico as coisas pra vocês de bom coração. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou espirrando na raiz do meu cabelo. Normalmente... Ai... Nossa, o negócio sai e fica tudo na minha testa. Mas enfim. Aí eu venho, ó... Com o dedinho. Separando as vestinhas e tacando nessa raiz. Olha, olha o cabelo no microfone. E vem com esse negócio e vou massageando. A raiz do meu cabelo. Pra estimular o negócio, entendeu? Prontinho. Tudo aplicadinho no meu cabelo. E agora eu vou finalizar ele. Não vou mostrar nesse vídeo, porque eu tô fazendo uma finalização mais rapidinha, mais prática. E que define bastante o meu cabelo. Então eu vou passar, deixar aí o vídeo passando rapidinho enquanto eu faço. E se vocês quiserem, gostarem do resultado, eu posso trazer um vídeo pra vocês. É... Mais detalhado, sabe? Só que eu vou bem sentar na minha caminha, porque eu não finalizo meu cabelo de pé, não. Porque eu tenho preguiça. E agora eu vou fazer um vídeo pra vocês. Prontinho. O meu cabelo já está todinho finalizado. Eu não sei o jeito que vai secar meu cabelo, porque eu tenho que ir pra academia daqui uma hora e meia, mais ou menos. Então não vai dar tempo suficiente do meu cabelo secar. Então talvez ele volte todo frisado, mas faz parte da rotina. Entendeu? Então é isso. Agora eu volto com o cabelo seco. Eu nunca sei se isso daqui tá focando ou não. Tá focando o meu rosto? Não tá. Não. Socorro. Socorro. Enfim, meu cabelo já tá quase seco, sim. Mas ainda tá com o aspecto molhado, porque tá durinho de creme. Então eu vou tirar esse durinho de creme agora com vocês. Eu vou usar esse olhinho que tá da Belly pra fazer isso. Não tá focando. Não tá focando. Não tá focando. Aqui. Eu acho que meu cabelo vai ficar com bastante fris hoje. Mas a vida é essa. Eu dou uns três pumps, esquento, olho na minha mão, assim. Porque eu não sei. Tudo que eu passo pra vocês é coisas que eu já aprendi nessa longa vida assistindo vídeos. E ele tá molhado ainda. Hum, vacilei. Vacilei muito. Então eu acho que eu vou dar uma secadinha. Porque secar com secador vai dar frizz. Porém, ir pra academia com ele ainda úmido vai dar mais frizz ainda. Então eu vou secar com o secador. Todo o creme da Sopower, eu acredito, que tem proteção térmica. E eu usei um da Sopower. Só que eu passei esse óleo no meu cabelo. Então eu não sei se vai ser uma boa aqui. Enquanto eu seco meu cabelo, o vídeo vai ficar assim, bem escuro. Porque o T da minha penteadeira é o T que eu uso pra ligar meu secador. Enfim, secar meu cabelo com secador não faz parte da minha rotina capilar. Nem um pouco. Porque eu odeio com todos... Ai meu Deus, será que quebrou ou não? Porque eu odeio com todas as minhas forças. Entendeu? Secar meu cabelo com secador. Porque é o frizz, sabe? É o frizz. E é isso aí. Também deixei meu cabelo bagunçado. Porque se fosse só frizz, tudo bem, sabe? Mas as ondas não ficam definidas. Pronto, dei uma secada melhor. Com o secador, eu vou voltar aqui com o arinho. Passando no cabelo, pra dar uma ajeitada nesse frizz. E meu cabelo, gente, o tanto que o aspecto dele tá macio, tá levinho, sabe? Tipo, soltinho. Incrível. Pronto. Agora eu vou dar uma maquiadinha e fazer aquele close pra vocês admirarem a beleza, a minha beleza e a beleza do meu cabelo. É isso. Esse barulho tá me irritando. E é isso, chichus. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E pra eu saber se você realmente gostou, comenta aqui embaixo se você gostou, né? Das chiquinhas. Se você já usava alguma dessas dicas, desses produtos. Me fale que eu quero muito saber, entendeu? Vamos interagir aqui. Vamos interagir. Mas, sério, o meu cabelo, eu estou hipnotizada com ele hoje. Que ele tá perfeito, assim. Mesmo ele estando com um frizzinho por conta, né? Que eu tive que passar secador e tal. Eu tô amando ele. Ele tá super soltinho. Tá tudo perfeito. Gente, sério. Teste aí. Faz essa rotina capilar na casa de vocês e me fale o que vocês acham, né? Mas, na verdade, essa rotina capilar é uma coisa, assim, bem simplesinha, né? Foi só pra mostrar os produtos mesmo. Uma coisa também que vai me ajudar a saber se você gostou ou não do vídeo é o seu like. Então, deixa aí seu likezinho que vai me ajudar bastante em saber se você gostou. Se é pra eu trazer mais vídeos desse tipo. Se inscreva-se aqui no canal também se você caiu aqui de paraquedas. Entendeu? Venha ser uma pomposa com a gente. E também eu quero que vocês comentem se vocês querem a finalização desse cabelo aqui. Mas, enfim, o vídeo já está no fim. Então, beijinhos e até a próxima.